Separei o rolli Quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós Só falar de nós E é isso mesmo Mata esse cara no trap Ei 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 Quero ver pegar o flow desses moleque Barulho sentindo trap Barulho sentindo trap je 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 Pega o meu irmão, chega o meu irmão, peço do meu casal no meio da rua Os caras recuam Chega o meu irmão, peço do meu irmão, me levantou a sua Não precisa ser a tua, você tá no饉 Se tá no papel, eu não sei o que você tem de materna Agora nessa cena o bagulho é muito fora Aqui ó, o meu irmão, peço do meu irmão, te aguarda isso pro meu irmão Ei, do meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Nicolau, o Meu Simão, o meu irmão O vocabulário, na verdade, eu percebi que o seu pai não sabe O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Você tá ligado que eu vou te matando agora, por isso que na verdade eu vou acabando com a tua vida Tem que ter dicção, porque na vida de meu mano tá ligado que eu rio Magno nesse show Ele não manda speed flow, brrrrr, parece um narrador narrando um gol A parada é muito diferente, tem as pessoas à frente Tá ligado mano que eu vou te matando agora, você não é inteligente Bagulho da dor, o Serica tá ouvindo o Rio Grande do Sul O peixe me enfrentou, mas me matar não consegue, é a última fase da baleia azul Ae, ae, muito barulho pro primeiro áudio, família Ae, ae, família, pra não expressar as ideias, certo? Ae, por hora de rima, quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás Valde 1 a 0, Nicolás Valde Ae, ae, deixa eu falar, quem tiver no beat, mano, ficará comunicação pessoal aqui com nós, tá ligado? Só Fala, levanta o cão aí e aí, ae, agora Nicolás Valde responde, ataca, mentira Responde a outra passagem Subiu o beat, o beat tá tocando agora Aí, Satisfação peixe É o rap do Rio Grande, invadir na cena, é o rap de GR, 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 invadir na cena. Sabe aqui, a cadata na mesa. Corre, mano, agora não é certeza? Vou matar a com beleza. Tranquilo, meu mano. A parada é diferenciada. Na verdade, mano, a minha rima é insana, por isso tua caixa craniana vai ser degolada. Eu faço o que eu posso desse jeito, mano. Se liga no meu papo porque eu sigo fluindo. A diferença de quem manda é speech por dicção e quem parece até um cachorro latindo. Se você não entende, fala o psicológico, você vai parar o psicólogo. Só que depois da batalha, rima que estressada, você vai ter que procurar em um fonodirólogo. Olha só, meu mano, que agora eu te mato na conversa aqui na Especi. Foi no diálogo que eu te matei, por isso na conversa minha rima não é dispersa. Aê, se liga, truta, que eu fico puto. Você falou que eu pareço peixe. Não, só que agora você veio do sul e eu falo pra tu. Isso é quase, mano, um insulto. Ó, truta, você não entendeu? Que agora eu tenho que correr, mano. Se liga, meu mano, que agora na cita você fodeu. Você nunca apareceu, você nunca apareceu. Medina que chega na fita, meu mano, agora você perdeu. Suave, truta, que eu chego na ginga. Só que agora eu tiro a repuz. É que eu tô fantasiado, meu mano. De Jesus, nessa fita agora nós brinca. Você não entendeu o meu speed flow, porque eu tô fantasiado de Jesus. No caso, eu tava falando em línguas. Aê, família, segundo o áudio certo, por ordem de rima, pra gente não esquecer. Quem gostou das rimas do Nicholas Walter faz muito barulho. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina. Olha lá, quebradinha. Entendeu nada, hein? Vamos de novo no barulho? É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicholas Walter. E aí, lá no sul, você já viu o Caldeirão, parça? Não, não, tô... Então você vai ver a primeira vez. Deixa o 20 virar. Quem conhece o Caldeirão? Quem conhece o Caldeirão? Eu não conheço. Caldeirão, eu não conheço. Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos ao Caldeirão! Barulhos ao Caldeirão! Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos ao Caldeirão! Barulhos ao Caldeirão! Tá ligado, né, meu mano, que eu chego mandando e prossigo. Eu espero que o rap entenda que eu tô sendo underground quando penso na minha renda e na dicção do meu amigo. Vem comigo, mano, pode crer. Tá rimando? Cadê o Google Tradutor pra eu poder entender? Eu sou meu mano, eu vou chegar a rimando nessa finta, mano. Tá ligado, meu parceiro se acostuma. Quando você rimar vai se pedir com o também. Você ser dos caras, não é sem tia porra nenhuma. Eu sou meu mano, você tá rimando bem devagarzinho. Chega pra cima, você lembra de comentar, vou dar 8,5,5. Aí, papo, reto, né, meu mano? Vem geral que no seguinte, tira a bunda da tomada 220. Olha a capa, sua rima, tem tempo de cur da sua prima, tipo tomada na finta. 2020, você não manda a rim. Em 2020, esses caras continuam agora falando de prima. Mas a parada é diferenciada, nessa aqui você já erra. Minha prima te bota de pato, depois ela chega e te aplica, viu, terra. Oh, 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 oh. Ae, 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 ae. Essa é a môra, eu vou chegar a rimando nessa finta, agora tá ligado que meu verso que é o trio. É o tio terra, eu passei na sua prima, não caso na seu dois trio. Olha a mão. Oh, 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 oh. Segui daqui, cheguei na rima, muito assim, vindo a você, é da hora, fora do meu irmão. O Rio com a vassanha! E aí, rapaziada, passaram dois fios. O maluco é bom, vamos botar a consciência sempre, toda semana eu vou. Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Nicolas Walter. Muito barulho, quem gostou das rimas do Medina. É isso, rapaziada, tá saindo. Tem dúvida, existe no gringo, Nicolas Walter, certo mesmo? E aí, rapaziada, tá saindo. Obrigado.